Quando o futuro dá errado. Muita gente se perde agora por querer antecipar o futuro. Muitos adoecem quando vivem dia e noite pensando com o que pode acontecer ou não acontecer no futuro. Viver só é possível viver com qualidade se for aqui e agora, no presente. Toda vez que você tenta antecipar o futuro, dá tudo errado. Eu gostaria que você entendesse que o futuro depende muito do que você alicerça hoje. Pense comigo sobre isso. Você sempre acredita que vai viver no futuro, que vai ser no futuro, mas perceba que viver, ser, nunca será possível no futuro. Você vive e você é no aqui, no agora, no hoje. É mais fácil para você dizer que o futuro pertence a Deus, que é onisciente e que conhece o passado e o futuro. O presente muito pouco conhecemos. Essas categorias só tem tempo ou de tempo só a Deus pertence, porque só Ele dá conta de toda a realidade. Por isso que você adoece matando o tempo presente mergulhado no passado ou no futuro. Muitos pensadores e líderes religiosos compreenderam a maravilha de estar presente no presente, no agora e se tornaram grandes pessoas humanas. Toda a prática da meditação é a busca consciente de estar desperto vivendo o aqui, o agora, o hoje. Lembra que Jesus disse para um dos crucificados do seu lado? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que o paraíso não mora longe de você. O paraíso mora longe do passado e do futuro. Ele mora no hoje. Para você entender que o inferno mora no passado ou no futuro. No presente, no hoje, mora o céu, o paraíso, o xangrilá, o lugar bom de se viver. Você ainda tem dúvida disso? Tchau. Tchau.